Vida Mais Leve, oferecimento Clínica Progênese, tecnologia e reprodução humana assistida. Olá amigos da TV Sudoeste, estamos de volta com o nosso quadro Vida Mais Leve. Que bom ter a sua companhia em mais um sábado. O nosso quadro que fala de dicas de saúde, bem-estar, qualidade de vida, moda, estética, enfim, tudo pensando em você, telespectador. E hoje a nossa entrevistada é a doutora Luciane Isoletti, que é dermatologista. E o nosso assunto é bem interessante, vamos falar de proteção solar. Seja bem-vinda doutora, muito obrigada pela sua participação. E eu já começo lhe perguntando, sempre é indicado o uso do protetor solar e em todas as faixas etárias, não é mesmo? Sim, nós temos realmente que usar o protetor solar no dia a dia, porque a ação da radiação ultravioleta na nossa pele é cumulativa. Então, nós vamos somando dia após dia, ano após ano, além da radiação ultravioleta do sol, porque a gente pensa protetor solar sol, né? Mas a gente está diretamente expostos às lâmpadas e às telas do computador e do celular, que são radiações que envelhecem a pele. Elas não dão câncer de pele, até o que se sabe, mas elas envelhecem a pele. Então, se você não quiser ter manchas e um envelhecimento mais acentuado com rugas, é muito interessante que use o filtro solar no dia a dia. Quando está chovendo, as nuvens, elas filtram apenas 30% da radiação ultravioleta. E aí, você tem que estar protegido igualmente. E além disso, às vezes a gente se pega desprevenido, né? Você, ah, está caindo um temporal lá fora, não passa o protetor, meia hora depois abre um sol e aí você não está protegido. Doutora, e qual o fator indicado para cada faixa etária, se existem fatores específicos para cada faixa etária? E também, qual a melhor forma de aplicar e a frequência que deve ser reaplicado durante o dia? O fator de proteção não difere em relação à faixa etária. O que difere, por exemplo, é que os produtos que são ditos de uso infantil, o protetor solar que está escrito lá, KIDS, ou para criança, eles têm uma formulação química específica para essa idade. Então, é interessante que crianças até 5, 6 anos usem realmente os protetores infantis. A partir daí, eles já estão aptos a usar os protetores normais. O fator de proteção deve sempre ser considerado de 30 acima. O fator de proteção significa que, se você está usando um protetor 30, você pode ficar 30 vezes mais tempo no sol sem se queimar do que você se queimaria sem o protetor. É isso que ele significa. Então, usar um protetor 50, 60, às vezes não é interessante para você. Mas a pessoa que já teve um câncer de pele, ou que tem manchas, ou que trabalha exposta ao sol, então, que tem uma repercussão maior do sol na pele, deve sim optar pelos fatores de proteção mais altos. Quem não está diretamente exposto ao sol no dia a dia, pode usar um fator 30 com segurança. Mas assim, se você estiver exposto ao sol, o interessante é que você reaplique a cada 2 horas, pela transpiração e tudo mais. E no dia a dia, trabalho, a rotina normal, você pode passar pela manhã e reaplicar após o meio dia. A gente sabe que o protetor solar tem um tempo de ação de 3 a 4 horas com bom resultado, né? Assim, desde que você não transpire, não mergulhe. Então, fica bem para o dia a dia, passar de manhã, reaplicar após o almoço. Outra coisa que eu queria comentar é sobre a escolha do produto. O produto, às vezes, eu ouço muito aqui no consultório, assim, Ah, eu não gosto de passar protetor solar porque fica muito oleoso. Ah, ou ele não espalha direito, né? Então, isso hoje em dia não é mais desculpa para não usar filtro solar. Existem inúmeras formulações com uma cosmética adequada para cada tipo de pele. Então, se você tiver uma pele oleosa, você vai preferir um protetor que seja escrito lá toque seco, né? Gel, creme, toque seco. Se você tiver uma pele mais ressecada, você vai escolher aqueles que diz lá que tem uma ação hidratante e que é um creme ou uma loção, tá? E uma terceira opção de protetor que está muito na moda, que se fala muito, são os protetores solares com tonalizante ou com base, como as pessoas falam por aí. O protetor com cor, ele tem uma função específica que não é maquiar, que não é para bonito. O protetor com cor, ele contém substâncias químicas, principalmente o óxido de zinco e o óxido ferroso, que são substâncias que protegem da radiação das lâmpadas e do celular. Então, esses protetores, eles são como filtros que essa luz bate e reflete, não penetra, tá? E, enquanto que o protetor branquinho, com raras exceções, eles não protegem da luz visível, da luz das lâmpadas. Então, se você tem uma pessoa que tem manchas e trabalha o dia inteiro no escritório, opte pelo protetor com cor. Doutora, e como as pessoas podem identificar um problema mais sério na pele, como câncer de pele? Imediatamente deve procurar atendimento médico, né? É difícil identificar, sim, com tanta precisão, né? Porque existem alguns sinais de alerta. Os sinais principais são assim, se você tem uma feridinha no rosto, no colo, nos braços, que não cicatriza, vermelhinha, o cor da pele, que sangra com frequência, que faz uma casquinha que cai e volta, cai e volta, isso é um sinal de alerta. Possivelmente, você possa estar apresentando um início de câncer de pele, chamado carcinoma basocelular ou espinocelular. Esses dois são os mais frequentes, mas não são os mais graves. Mas não deve ser protelado o cuidado em relação a isso, porque eles vão infiltrando localmente a pele. Isso significa que quanto mais rápido você tratar, menor vai ser sua cicatriz, se for o caso de uma cirurgia, ou o melhor será o resultado terapêutico. E um outro sinal de alerta diz respeito ao câncer do tipo melanoma. O câncer melanoma é o mais grave de todos os que tem na pele. E é um câncer que acomete pessoas adultas, jovens. E ele não dá sintoma nenhum. A pessoa geralmente tem uma pinta, ou aparece uma pinta escura, com várias tonalidades de castanha ou vermelho na mesma pinta. E essa pinta tem contornos irregulares, um contorno não tão bem definido entre a pele normal e a pinta. E um crescimento acelerado. Esses tipos de alterações de cor, de contorno e de crescimento nas pintas, são um sinal de alerta para o câncer de pele chamado melanoma. E a pessoa não sente coceira, não sente dor, não sente nada. Então ela tem que se examinar. Ela tem que aprender a se olhar, senão nunca vai identificar. E esse realmente é um caso de urgência. Agradecendo então a nossa entrevistada desta semana, a doutora Luciana Isolete, dermatologista. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Foi um prazer ter conversado contigo sobre esses assuntos. E fico à disposição se os telespectadores quiserem saber mais assuntos. Muito bem, obrigada a você que esteve conosco hoje aqui no quadro Vida Mais Leve. Nós voltamos no próximo sábado. E se você tem alguma sugestão para o nosso quadro, envie o seu e-mail para vidamaisleve.com.br. A gente te espera no próximo sábado. E lembre-se, viva a vida mais leve sempre. Um abraço.